Como identificar ambientes pesados, que seja na sua casa, no seu trabalho ou que seja onde você entrar? Você está indo para o trabalho, de repente você se atrasa, perde o ônibus, o carro não quer pegar, gente, alguma coisa está errada. Aí você chega no seu trabalho, você não consegue entrar sem aquele peso no corpo, aquele cansaço, sabe? Todo mundo que fala com você, você não sente aquela energia pura, não sente mais vontade de trabalhar lá. É um ambiente pesado, é um ambiente negativo. É onde você também pode fazer uma oração, um Pai Nosso, uma Ave Maria, você pode rezar uma prece de cárita, quando estiver lá dentro, e ao mesmo tempo você está positiva. Se você estiver na frequência alta, sempre pensando, isso não vai me pegar, esse trabalho está desse jeito, mas isso não é comigo. Isso é com as outras pessoas que estão aqui, não é comigo. E ao mesmo tempo, dentro da sua casa, você entrou, sentiu aquele calafrio, sentiu que as mãos gelaram, você sentiu a cabeça pesada, o corpo pesado, gente, alguma coisa está errada. Ou você trouxe da rua alguma energia negativa, ou já estava na sua casa. O que é bom você fazer para a sua casa? Eu recomendo muito você pegar folhas de bananeira e bater nos quatro cantos da sua casa. Essa folha de bananeira, ela vai tirar as magias negativas, energias negativas, e ao mesmo tempo, gente, é vocês pegarem gotas de azeite. Você põe uma gotinha de azeite, Pai Nosso, e faz o sinal da cruz. Tipo, bem dizendo mesmo. Você vê que a minha mão está até ficando verde para vocês entenderem. Você vai no outro canto, você vai fazer o sinal da cruz. Você vai no outro canto, fazendo o sinal da cruz. Isso, vocês vão estar tirando as energias negativas da sua casa. Sua casa tem vários espelhos. Aqueles espelhos, gente, também, alguns são portais. Que são portais abertos de entrada e saída. Você vai fazer ali uma coisa que eu vou dar uma dica muito legal para vocês. Vocês vão fazer a estrela de Davi. A estrela de Davi, sabe? No pensamento. E vão rezar. Três Pai Nosso, três Ave Maria, e vai rezar a prece de Cáritas. E salve a Rainha. Três de cada. E você vai pedir a Deus que, nesse momento, seja fechado qualquer portal e qualquer energia que tiver dentro da sua casa. E não esqueça de limpar sua casa toda com anil. Dissolva o anil em dois litros de água e limpe sua casa, tá? O que sobrar do anil, joga da porta para fora da sua casa, tirando todas as energias negativas. Se você morar em apartamento, jogue dentro do tanque, mas joga um pouco naquela varanda. Tá bom? Fica a dica para vocês aí.